Esse vídeo é um uso um pouco mais avançado dos artefatos, em que a gente parametriza as estruturações principais de todos os artefatos, pelo menos da forma como eles são atualmente feitos. Essa parametrização é feita antes de inicializar o artefato, então note aqui que o interruptor está amarelo ainda, está off, eu não cliquei, não apertei nele ainda, e eu venho aqui nos controles, antes de inicializar ele, esses controles eles vão mudar quando ele tiver inicializado, esses controles vão ser controles de volume, não vão ser essas opções, essas opções que a gente tem antes de inicializar são opções, são parâmetros de duração, de cima para baixo a gente tem aí as durações das mais importantes para as menos importantes na maior parte das vezes. Em geral, o que nos interessa mais é a duração final da respiração. O padrão são 20 segundos para a respiração final, ou seja, você vai terminar o artefato respirando uma vez a cada 20 segundos, e isso às vezes é muito demorado para algumas pessoas, por exemplo, se a pessoa fumou bastante ou tem alguma dificuldade no pulmão, isso pode ser, é muito bom ela tentar, ela se esforçar para respirar uma vez a cada 20 segundos, mas às vezes é muito desconfortável, ou até mesmo a pessoa não consegue mesmo, então nesse caso você pode abaixar aqui para 16 segundos, ou até 12 segundos, depende do quanto que você acha que você consegue, e você pode também ir testando, cada vez que você usar o artefato você vai descobrindo aí qual que é uma duração razoável para você. 20 segundos é uma duração que a gente descobriu, pelo uso mesmo, que é uma duração bastante razoável para quem está acostumado a respirar lentamente nas meditações. Nada extremo, a gente consegue durações maiores, principalmente se o artefato demorar bastante, se não for só 15 minutos. Mas vamos então para os outros parâmetros aqui, vamos colocar aqui 16 segundos no período final. Período inicial, ou seja, quanto tempo que demora inicialmente a respiração. O padrão é começar em 10 segundos, você também pode começar em 6, pode começar até mais, você pode começar em 14 segundos, por exemplo, tempo. Enfim, vai do uso que você estiver fazendo. E um outro parâmetro aqui importante, é a transição, ou seja, quanto tempo que ele demora para ir do período inicial para o período final. Então, vamos supor que a gente coloca aqui em 12 segundos o inicial e a gente vai terminar em 22 segundos. só que eu não quero demorar 10 minutos, ou seja, 600 segundos para ir do período inicial para o final. Eu quero demorar 5 minutos. Isso aqui é um pouco difícil, essa transição em 5 minutos não é muito fácil para a maior parte das pessoas, mas como um exemplo aqui de um uso específico cabe. E o último parâmetro aqui é a duração total do artefato. aqui dá 900 segundos, ou seja, 900 segundos dá 15 minutos. 15 minutos vezes 60 segundos dá 900 segundos. Então você pode aumentar aqui, por exemplo, para 1.200, ou seja, 20 minutos, ou 25 minutos, ou a duração que você achar melhor, dentre aqui os limites que a gente colocou, que eu acho que é uma hora, uma hora que é o limite máximo, e o limite mínimo é 2 minutos. E é isso, você tem aqui então todos os parâmetros principais aqui para você aproveitar. Só um último exemplo aqui que pode ser interessante para quem estiver explorando os artefatos, você pode começar, por exemplo, com 15 segundos na respiração e terminar respirando rápido. Um exercício mesmo, como um exercício de yoga, por exemplo, isso aqui, quando você respira 4, uma vez a cada 4 segundos, que é o que eu tinha colocado aqui, a respiração é bem curta, não é uma respiração profunda. Então exige aí um pouco de exercício, inclusive, para você entender como é que você consegue respirar confortavelmente tão rápido. Eu, particularmente, não acho muito fácil respirar rápido. Eu acho mais fácil respirar lento, e a respiração lenta é a que costuma ser mais útil para as pessoas, para a meditação mesmo, para diminuir a ansiedade, diminuir casos de depressão, para relaxamento, para poder ter experiências místicas ou transcendentais ou entendimentos. Mas todos esses exercícios de respiração, a princípio, ele é muito útil. Ele é muito útil para o corpo também permitir um controle maior, desfazer um descontrole. E o último aqui é esse botão aqui que está em vermelho, essa tarja aqui vermelha que está Start Now. Se você clicar nela, ele vai só pedir para você confirmar se você quer mesmo iniciar sem ser no horário angelical. Isso porque se você simplesmente parametrizar e fechar, ou não fechar, pode deixar aberto também, não tem problema, ele vai começar aqui no horário que a gente chama de horário de anjo, horário angelical, que no caso é 12h22 da manhã. Vai demorar quase uma hora para começar. Mas se você quiser que comece agora, nesse momento você pode clicar aqui no Start Now, e em vez de clicar Cancel, você clica OK. Confirma que você quer que comece agora. Nesse caso, ele vai contar até 3h e vai inicializar normalmente o artefato. É isso. Com isso a gente termina aí toda a explicação desse uso mais avançado. Então, recapitulando aí rapidamente, você carregou o artefato, não inicializou ele ainda, vem nos controles, pode parametrizar essas 4 durações, que é a duração final da respiração, a duração inicial da respiração, a duração da transição entre a respiração inicial e a respiração final, e a duração total do artefato. E você pode também clicar aqui para inicializar o artefato quando você quiser, ou você pode simplesmente esperar para ele começar no próximo horário angelical, que é quando costuma ter mais gente fazendo a sessão, ou fazendo o uso do artefato, ou a meditação, ou a mentalização, certo? Ou a própria manifestação. Depende do conceito que você estiver se apropriando no momento. Eu posso inicializar aqui, e aí é só esperar, certo? E aqui você vai ver que mudou os controles, certo? Porque agora ele está inicializado, certo? Aqui são controles de volume, que você só vai poder perceber a mudança quando o artefato estiver iniciado. Bem, é isso. Qualquer dúvida, nos avise. Estamos sempre à disposição. Bom proveito.